Música Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Preciso visitar no seu filho e não eu Tá claro que só tem decisão de me deixar Dias, um outro abraço, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que estavam na paz, seu coração contesta Bebidas noitadas, me dá pra gerar É o NB, luta no toque do chão A da cor e o bebê, ouve o bebê, você chorou o mês inteiro A da cor e o bebê, você chorou o mês inteiro A da cor e o bebê, você chorou o mês inteiro Tá sofrendo, né? É cada um, tá assim, tipo aqui, ouve o bebê, você chorou o mês inteiro Se perdeu nas promessas, as coisas que estavam na paz, seu coração contesta Bebidas noitadas, me dá pra gerar É cada um, tá assim, tipo aqui do chão É cada um, tá assim, tipo aqui do chão Gopo!